Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E apontou Mas tá sujeito à solidão É Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus, o livro é bom Acontecer isso comigo Gente Só que ficou fofo e todo Tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te sabe Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração estava dormindo E acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Sucesso 29 de agosto Tem boteco Recife Levem seus óculos escuros Bebê Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim O embaixador falando de amor Seu César meu parceiro Gustavo Mioto Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Terezinha E na 29 de setembro Vai parar, bebê Sofá retrátil Aberto no máximo Costina fechada e controle no encosto de braço Pensar num cidadão despreocupado Naquela folga assim Diego e Vitoru Uma pera em cima da outra Short, tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de bola Pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e embaçou minha vista Hoje, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara Hoje, eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Hoje, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Hoje, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara Hoje, eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Hoje, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de duplir amanhã Aqui em casa Uma perna em cima da outra Short, tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de bola Pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e embaçou minha vista Hoje, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara Hoje, eu sei que não é traição Hoje, eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Hoje, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Hoje, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara Hoje, eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Hoje, não entendi foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa Quem gostou diga hoje Hoje Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado tá saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Mas do outro lado tá saudade Eu tô assistindo Eu tô assistindo Sou o teu forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no lado Eu tô assistindo Eu tô assistindo Eu tô assistindo Eu sou o teu forçado Eu tô assistindo Eu sou o teu forçado Eu tô beijando Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer Afinal, lembra você E agora Eu tô assistindo Eu sou o teu forçado Eu tô assistindo Eu sou o teu forçado Eu tô beijando Eu sou o teu forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no lado Eu tô na vacaceira Mas eu sou o meu coração Era pra ser você comigo aqui no lado Eu tô na vacaceira Mas eu sou o meu coração Eu sou o teu forçado Eu sou o teu forçado Eu sou o teu forçado E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa vagarça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, Boa Vista! Aqui não! Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa vagarça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês assim vêm Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se o ombro é todo o seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que atura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que atura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Aí, linda! Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se o ombro é todo o seu mando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que atura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que atura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que atura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Tire suas mãos de mim Tire suas mãos de mim Da sua ameaça É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado A gritar e proibir Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Você sabe o caminho da porta Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Quer me ensinar a ser mulher Primeiro aprendi a ser homem É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado Seu amor é mal acostumado Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Quer me ensinar a ser mulher Primeiro aprendi a ser homem Primeiro aprendi a ser homem Virou mulher? Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá sincero, olha e eu gosto não Bota meu braço e vem! Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, faz mais Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, faz mais Vem que vem com tudo Que a mão dá o que você quer Virou a mulher, tá doidaço Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Virou a mulher Vem que vem com tudo Que a mão dá o que você quer Virou a mulher Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça E tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Dá assim Bota meu braço e vem com ele Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, vem a Carolzinha Segura, hein? Pelo amor de Deus! Vai! Virou a mulher Vem que vem com tudo Que a mão dá o que você quer Virou a mulher, tá doidaço Que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Tá doida O bem que vem com tudo Que a mão dá o que você quer Virou a mulher Tá doidaço Que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Joga pra cima e vem Quero ver você assim Virou a mulher Vem que vem com tudo Que a mão dá o que você quer Virou a mulher Virou a mulher Virou a mulher Tá doidaço Que vem com tudo Que a mão dá o que você quer Virou a mulher Tá doidaço Que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Hoje a gente se arregaça Não vai durar não Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Ele não faz questão Te pegar na sua mão Troca de vida e vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai e troca Vai e troca Vai e troca 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 o cara Troca o beijo Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca Troca Vai e troca 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 E vem pra minha vida Troca Troca Sei que você quer voltar Troca Quem sou eu pra regraça Quem sou eu pra regraça O amor supera Era tudo Precisa do teu olhar Não tenha medo Não tenha medo Na sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoa Por isso Vou Perdoar O frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vem queimando aos poucos O coração Sozinho Na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não manse a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a casa E o negro Solimões Que prazer Amigo E honra pra gente Jorge Matheus Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoa Por isso Perdoa Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Vem galera Vem galera O frio da madrugada Nesta cidade Guardi Fiquei louco Saudade é fogo E vem queimando aos poucos O coração O frio da madrugada O frio da madrugada O frio da madrugada Falei com meu Deus Por que não manse a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Perde a razão O frio da madrugada Jorge Matheus Maravilha Muito obrigado Pela confiança Pela presença Obrigado vocês Rapaz É uma honra Um privilégio pra nós Esse povo de Goiânia É apaixonado É demais É demais Como é que é o refrão? Sodinho na madrugada Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Oh! Ciúme e gesto Um olhar Muda o jeito Fecha a cara Sem perceber Quando ligo Não atende o telefone Quando atende Logo me chama pelo nome São coisas simples Não difíceis de entender Seu cuidado E excesso Me faz crer E lá no fundo Seu amor pode temer E cuidar de mim É a saída pra você E percebo então Sua respiração Quando eu te deixo Sem saída De repente Então você sorri Olha pra mim Mexe no cabelo Tança em graça Diz assim Me ame mais Venha correndo E dê um pulo Em meu pescoço Como eu adoro Me dá um cheiro Por favor Me ame mais Venha correndo E dê um pulo Em meu pescoço Como eu adoro O teu jeito Mais gostoso Como me alegra Ver você Dizendo mais Me dá um cheiro Por favor E percebo então Sua respiração Quando eu te deixo Sem saída E de repente Então você sorri Olha pra mim Mexe no cabelo Tança em graça E diz assim Me ame mais Venha correndo E dê um pulo Em meu pescoço Como eu adoro O teu jeito Mais gostoso Como me alegra Ver você Dizendo mais Me dá um cheiro Por favor Me ame mais Venha correndo E dê um pulo Em meu pescoço Como eu adoro O teu jeito Mais gostoso Como me alegra Ver você Dizendo mais Me dá um cheiro Por favor Me ame mais Me dá um cheiro Por favor Me ame mais Me ame mais Me ame mais Me dá um cheiro Por favor Pode ser agora Deus de Matheus Se eu pedirão a ordem Marília Mendonça Complicado Marília Mendonça Zabô Lindo demais Já namorou Noivô Já morou Junto o lago Já conheci Sua mãe O seu pai Seu avô Já adotando Um cachorro Já teve a Sem um do outro E não dá Nem pra negar Que os nossos Pegam de outro mundo Mas a gente Já tentou De tudo A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Será sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro No seu quarto Mas eu entro Na sua vida A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Será sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro No seu quarto Mas eu entro Na sua vida Já namorou Noivô Já morou Junto o lago Já conheci Sua mãe O seu pai E seu avô Já adotando Um cachorro Já teve a Sem um do outro E não dá Nem pra negar Que os nossos Pega é de outro Mundo Mas a gente Já tentou De tudo A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Será sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro No seu quarto Mas eu entro Na sua vida A gente Já tentou De tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Será sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro No seu quarto Mas não Entro Na sua vida Eu entro No seu quarto Mas não Entro Na sua vida Eu entro No seu quarto Mas não entro Na sua vida Eu não devia Te contar Você vai se achar Quando ficar sabendo Tô caidinho Por você Não tô te namorando Já tem tempo Meu coração Dispara Quando Chega no meu celular Uma noite Fica seu Com seu nome Dá uma tremedeira Quando você Chega perto De mais de mil Quando some Mesmo só Ficando Eu não divino Com ninguém Mesmo só Ficando Ao acílme Também Não é nada Sério Mas tá Ficando Sério Mesmo só Ficando Não divino Com ninguém Mesmo só Ficando Ao acílme Também Não é nada Sério Mas tá Ficando Sério Namora Eu aí Também Eu não devia te contar Você vai se achar Quando ficar sabendo Tô caidinho Por você Não tô te namorando Já tem tempo Meu coração Dispara Quando Chega no meu celular Uma notificação Com seu nome Dá uma tremedeira Quando você Chega perto De mais de mil Quando some Mesmo só Ficando Eu não divino Com ninguém Mesmo só Ficando Ao acílme Também Não é nada Sério Mas tá Ficando Sério Mesmo só Ficando Eu não divino Com ninguém Mesmo só Ficando Ao acílme Também Não é nada Sério Mas tá Ficando Sério Mesmo Só Ficando Eu não divino Com ninguém Mesmo Só Ficando Ao acílme Também Não é nada Sério Mas tá Ficando Sério Namora Eu aí Também Namora Eu aí Também Amores Amores Vem Amores Vão Eu chorei Demais Eu Corri Atrás Se eu quase Morri por ti Hoje eu não Morro Mais Sabe quando Uma folha Cai e nasce Outra Lembra que Depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia vir Ninguém A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Vou batirar Você vai descendo A posição No ranking De amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Vou batirar Você vai descendo A posição No ranking De amores Da minha vida Eu chorei Demais Eu Corri Atrás Se eu quase Morri por ti Hoje eu Não morro Mais Sabe quando Uma folha Cai e nasce Outra Lembra Que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia vir Ninguém A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Vou batirar Você vai descendo A posição No ranking De amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Bova Tira Você vai descendo A posição Do ranking De amores A cada boca A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Bova Tira Você vai descendo A posição No ranking De amores Da minha vida No ranking De amores Da minha vida Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim? Então valeu Te ver assim Pedindo pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu Te ver Mas eu Preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais Te encontrar Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim? Então valeu Te ver Assim Pedindo pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu Te ver Mas eu Preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar Alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais Te ver Mas eu Preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar E alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais Te encontrar Valeu demais Obrigado Você tá se esforçando Eu sei que tá Juntando os cacos Tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar Te causa dor Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Feche a roupa aí Vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Veste a roupa aí Veste a roupa aí Veste a roupa aí Vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Dormindo eu sonho com você Acordo lembrando você Não paro de pensar na gente O trampo liga o meu PC Fundo de tela é você Não quero te passar pra frente Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Chego em casa do trabalho Querendo você do lado Não doer é impossível Dois pratos pra um só comer Duas taças pra um só beber Meu hábito é previsível Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente É que tem saudade acumulada demais Me responde, me atende, me atende, me ajuda Só você é minha cura É que tem saudade acumulada demais Me desejo demais Me desejo demais Tem tudo demais Me responde, me atende, me ajuda Só você é minha cura Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Se for pra beijar outra boca Eu morro carente E agora vai Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar com ele Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar com ele Se for pra beijar outra boca Eu vou carente Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim Do abraço apertado à distância Aquela distância que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Henrique Juliano Amores, desamores, desencontros, desencontros Do beijo à briga Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim O abraço apertado à distância Aquela distância que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem e até faz bem Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal E nem uma saudade atemporal Meninos e Deus ladder Eu vi que você apagou as fotos com seu namorado E postou outra de manhã Com a legenda que dizia assim Tudo tem começo, um meio e um fim Não vou negar que tô feliz agora Mas vou te respeitar nesse momento Pode estar doendo, mas não vou negar Só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Cadê os apaixonados de Goiânia? Eu só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos 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 Rapaz Parece ter um saponeiro bem diferente Hoje na banda Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Me pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra liberar a dor que eu faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor instante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece César, faz o seguinte Solta essa sanfona Lega essa sanfona Chega pra cá, Luciano Tô chegando E vem contar essa história Pra galera aqui Eu amo essa história Eu amo Presta atenção nessa moda O rapaz com sua viola Vem chegando do interior O chapéu de boiadeiro E traste de lavrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu valor A manzinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa aviona É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser teu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro perrapado E vem das palmas Aleluia! Um rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha cinta Mas sou muito caprichoso Só tenho um prédio de esquina Bonito, hein? Para mim você não passa De uma falsa granfina Onde moras não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha equilina Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não lago dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vem receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violeiro Tá embaçado Ficar tão longe de você Não tava combinado Beijou minha boca gostosa E me chamou de amor Depois nem ligou Depois nem me ligou Mas pá, 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 pá Para, para De brincar com o sentimento Vem logo me amar Que ainda dá tempo, amor Mas tudo um dia tem limite Até que insiste e desiste Não vou ficar chorando Engando do amor Pelo seu amor Seu coração é vida louca Só não é mais que o meu Depois que desapega Quem passa, passou E quem perde, perdeu Seu coração é vida louca Só não é mais que o meu Depois que desapega Quem já foi, já era E quem ganha, só não é Seu coração é vida louca Mais uma vez a gente ficou mal Saiu batendo a porta E nem me disse tchau Você tem cem por cento de certeza Que é melhor ficar solteira Eu já fiquei sabendo Que cê foi pro bar Chamou suas amigas Pra comemorar Mas quem dera Elas viraram sua plateia Pra te ver chorar Tô vendo o lugar só chegar E perguntar como cê quer pagar Dessa saudade aí Vai no débito ou no crédito Você jura que sim Mas cachaça não é remédio E desespero, vem Saudade bateu com força Se quer tanto chorar Chora beijando minha boca Chora comigo sem roupa Chora beijando minha boca Ai, 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 ai A coisa mais bonita que eu me lembro Você espreguiçando na minha cama Vestindo minha camisa branca E nada mais Eu quis eternizar cada momento Tirei-me fotos no meu pensamento Agora a memória ficou cheia de você Me diz o que guardou de mim Quem sabe o dia em que eu nasci Duvido que se lembra do primeiro beijo Que eu cheguei Que eu cheguei o dia em que eu saí Da sua vida Saí porque não tive opção Entrei porque seu beijo era bom Fiquei porque te amei de verdade E aí ficou tarde pra te dizer não Saí porque não tive opção Entrei porque seu beijo era bom Fiquei porque te amei de verdade E aí ficou tarde pra te dizer não Perdi a razão Perdi a razão Perdi a razão A memória não Gosta de mim só hoje Você aí de casa canta com nós Vem se embora assim Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Tá certo, eu já entendi Falou mil vezes, eu já decorei Que você tá feliz, que achou sua raiz Eu já sei, eu já sei Tenta olhar bem pra mim Sou novidade pra você Experimenta só um pouco Se ainda não sabe o gosto do que eu tenho pra te oferecer Provar não arranca pedaço Minha intenção não é roubar o espaço E quem já fez casa dentro do seu coração E vamos assim Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gosta de mim só hoje Gosta de mim só hoje Se vai rolar amanhã e depois e depois Só depende de nós dois Gostar de mim só hoje, trem! Mayara! Você tem que namorar de Fruzão, Mayara! Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo porrada O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Por que você não terminou comigo? E foi aí que eu decidi E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Todo mundo deve saber na cidade? Me diz aí que eu decidi Por que você não terminou comigo? Fiquei Fiquei aqui, me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem a isso que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não peço, só me metem em confusão Querem nos afastar e acabar no nosso amor Tirar você de mim E o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim E o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Não importa o que vão dizer Não importa o que vão dizer Alô, eleição do arte Alô, vira Eu amo você Eu amo você Você tá ligando Tá ligando procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento Não tem juramento do dedinho Não tem juramento do dedinho Eu amo você Não tem juramento do dedinho que resista Uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Não tem juramento do dedinho Eu amo você Isso é Mari Fernandes É verdade o nome Ao vivo no Piauí Oi, oi, oi Mari Fernandes Fortaleza, canta comigo assim, canta Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo Fortaleza Eu quero ouvir só você Ele cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o quê? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais Enquanto tu errou Comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só você Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores Do meu coração Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você E isso é Mari Fernandes Um dia Duas caixas de cerveja Uma semana Trezentão a menos na carteira Um mês É meu salário que se vale Em um ano Teu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor Misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída Pra saideira E se eu parar Se beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar latinha cheia Se eu parar Se beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar latinha cheia Um dia Duas caixas de cerveja Uma semana Trezentão a menos na carteira Um mês É meu salário que se vale Em um ano Deu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor Misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída Pra saideira E se eu parar Se beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar latinha cheia Se eu parar Se beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Se eu parar Se beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando penha Vou vender lata vazia Pra comprar latinha cheia Eu tava rico Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Já que eu falei Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Eu tava rico Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levam na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Coisas que eu nunca entendi Tô indo lá na loja agora, cancelar o pedido Já não tem mais sentido, depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada Eu não vou te deixar no prejuízo, entrega lá em casa Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de janta Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Ela me perdoa, mas eu tenho que cancelar Ela acabou de me deixar Tô indo lá na loja agora, cancelar o pedido Já não tem mais sentido, depois de tudo que ela me fez A camoada, a roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo, entrega lá em casa Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de janta Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas, sei que ela não volta Nem precisa doar, mas eu tenho que cancelar Ela acabou de me deixar Para, para, para Para, para, para Para, para, para Estirando o ar, vamos fazer Para, para, para E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar lãidinha, lãidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida está subindo A cabeça enlouquecendo O problema está esquentando Só vai dar eu e você A gente vai fazer Bora, para, para Para, para Bora, para, para E quando eu te pegar Você vai ficar louca Você vai ficar lãidinha, lãidinha dentro da roupa Para, 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 para E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente E a bebida está subindo A cabeça enlouquecendo O clima está esquentando Só vai dar eu e você Pra gente vai fazer Bora VH é mais ou menos assim, ó VH é mais ou menos assim, ó VH é mais ou menos assim, ó Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu Uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa da sua troa Que revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não é pra casar Mas dela não se livrou Seu copo Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa da sua troa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te alastrar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa da sua troa Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A perna A perna Baleou Ainda não lembrou Vou refrescar Sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra varia Se queimou Tentou a pele Capruiça Sua sorte Não deixei Já tava Tentou Tentou Pediu outra rodada Amiga Você tava bem massa Subindo na mesa Mirando A água Amiga Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga Você tava bem massa Subindo na mesa Mirando garrafa Amiga Você tava bem massa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga do céu Se eu te contasse Eu não acredito Eu creio que você é pronto Eu me encheu Amarela me adorça No quadro as calma É, foi só o começo Viu Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna Proviou Mas ainda não lembrou O meu pescaço A memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Tentou agarrar o garçom Tentou agarrar o garçom Tomou tequila Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Jamais pipi no carro das calma Marília Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga Cê tava Cê tava Bebosta Subindo na mesa Virando garrafa A brinca Cê tava Bebosta Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Aê, aê! Para o Sampaneiro, meu filho! Simba! Lembra dessa, Xanga? Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Todo mundo quer amor Dentro do seu coração Mas se é pra retribuir Fica só dizendo não Tem que dar pra receber Essa é a realidade Quem quiser ter um amor Tem que ter cumplicidade É assim É assim que se faz Quem sabe amar não fica pra trás Atenção Brasil! Solta a voz e canta, Xanga! Amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Alô, Thiago Trembala! 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 Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Faz o tempo, cegou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Mais um modão assim, ó E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em laço sua Você tem coragem de fazer mais um daquela... ... Eu quero que risque meu nome Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Mais um Segura que é pipoca Falou Tiago Trembar Ainda ontem Ah, do que, hein? Você aí de casa? Hã? Ê, saudade tá nos palcos Cantando essas modão aqui Lá nos anos 90 Chitãozinho Choranó Lançou essa moda que é pipoco Meu Deus do céu Canta aí, véi E nessa loucura E nessa loucura Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chego de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Alô, Maria, ouviu, me abri Tá postando a foto ao vivo aí Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Pra quem? Pra quem? Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desfasar como estou O meu coração Se nega a aceitar Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não me esqueço de te amar Passa o tempo e eu não me esqueço de É paixão Oh, 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 oh Já que devolveu minhas roupas Já que ativou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aposto Namorar E postar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone Que cidade vai Mas esqueça E se for capaz Esquece aí Você não é um bichão, né? Sucesso das patroas No piseiro Só ofrecer E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras loucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça E se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone Que cidade vai Mas esqueça E se for capaz Me celebra em Pernambuco Lascando os corações Alô barulhos da pisadinha O embaixador E o Jonas Direto do Mato Grosso Faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sinto saudade Quero curtida Pelo vontade De te ver De beijar Tua boca E curtir Que conjuntura O senhor Fazer um love Eu morro com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Vai, mamãe Eu já te superei Vai, mamãe Vai, mamãe Faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar Sua boca E curtir De conchinha Sem roupa Fazer Um love E logo com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Para beber Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver Outra vez Se não recairei Ah, mulher Ah, moleque Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto